E foi sancionada a lei que recria o seguro obrigatório para veículos. O DPVAT deixou de ser pago por proprietários de automóveis em janeiro de 2021. Desde então, os recursos de indenizações são pagos com o dinheiro arrecadado até 2020. De acordo com o governo federal, não há mais recursos para os pagamentos e será preciso retomar a cobrança. A cobrança do novo DPVAT, agora chamado de seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, SPVAT, será obrigatória para carros e motocicletas. O valor será arrecadado pela Caixa, que também vai ficar como responsável pelo pagamento das indenizações. O seguro vai cobrir despesas médicas, funerárias e indenizações para dependentes de vítimas fatais de acidentes de trânsito. Uma coisa muito interessante que colocaram na lei é destinar parte dessa arrecadação para estados e municípios para utilizar no transporte público. A presidência da República decidiu vetar o trecho que previa uma infração grave para os pagamentos realizados fora do prazo de vencimento. O governo entendeu a regra como excessiva. O valor do novo seguro ainda não foi definido, mas há um acordo com o Congresso para uma tarifa entre R$ 50 e R$ 60. As indenizações do seguro obrigatório deixaram de ser pagas no ano passado. O motivo, segundo a Caixa, foi a escassez de recursos. Durante os debates para a recriação do imposto, os parlamentares do Congresso divergiram sobre o tema. A gente quer trazer de volta um seguro que não deixou nem uma saudade, que não fez falta a ninguém e só traz lembranças ruins. Você está ajudando a quem não pode pagar o seu a ter o mínimo de socorro na hora que tiver um acidente. Para este motorista de aplicativo, o seguro é importante. Ele só lamenta ter que arcar com mais uma despesa e defende uma isenção para a categoria. Mais um custo que nós teremos, porque além do custo com o IPVA que nós pagamos todo ano, pagamos aqui em Brasília mais uma taxa de mobilidade da CEMOB de R$ 40. E agora vem mais esse custo de R$ 50 a R$ 60. Espero que haja uma isenção para algumas categorias e que de uma forma ou de outra isso venha também nos beneficiar. E agora vem mais esse custo de R$ 50 a R$ 50.